Um grupo foi preso, suspeito de desviar peças e aparelhos de uma fábrica do Polo Industrial de Manaus. Todos os envolvidos eram funcionários que revendiam os produtos roubados. Todo esse material foi recuperado. São peças e produtos de uma fábrica do Polo Industrial de Manaus, que produz dispensadores e aparelhos de barbear. Quatro pessoas foram presas, três em bairros diferentes da capital e um em Rio Preto da Eva. São funcionários de uma empresa terceirizada que prestava serviços para a fábrica. Eles se aproveitaram do acesso que tinham para roubar. Tivemos êxito em identificar quatro elementos que são funcionários de uma empresa terceirizada da fábrica e esses funcionários criaram um refinado esquema de desvio desses produtos. Segundo informações da polícia, as investigações iniciaram há mais ou menos dois meses, depois da prisão de um outro funcionário. Eles desviavam essas peças e remontavam para vendê-las ilegalmente. E a polícia civil, através da delegacia geral, determinou que além das investigações sobre esses crimes comuns que vocês estão acompanhando, se faça também sobre esses crimes que podem afetar a população, a saúde da população. O grupo foi indiciado por associação criminosa, furto qualificado e delitos contra a propriedade industrial e marca. E todos passarão por uma audiência de custódia. Um homem suspeito de tentar roubar o celular de uma mulher acabou preso ontem aqui na capital. Foi no São Jorge. Magdel da Silva Lima, de 18 anos, foi espancado por populares e imobilizado com golpes de jiu-jitsu pela mulher que ele tentou assaltar. Esse vídeo aí foi compartilhado nas redes sociais. Nas imagens, o jovem aparece gritando ao ter o braço torcido pela mulher. A circulação de carros vai voltar a ser proibida na faixa azul, exclusiva para ônibus. Ela havia sido liberada para melhorar o tráfego durante uma obra na avenida de Jauma Batista. Desde março, a circulação de carros está liberada. Todos os carros podem usar a faixa azul nas avenidas Constantinonere, Torquato Tapajós e Mário Ipiranga. A medida foi tomada durante as obras de substituição da rede de drenagem neste ponto da avenida de Jauma Batista. Mas a partir do dia 24 deste mês, elas vão voltar a serem exclusivas para transporte coletivo e veículos de urgência e fratamento. O funcionamento da faixa azul vai ser de segunda a sexta, de 4 horas às 22, ao sábado de 4 às 12 e domingos e feriados ela está liberada para todos os veículos trafegarem. Até o dia 23, o Manaus Trans vai orientar condutores sobre o retorno da faixa azul. E os veículos que continuarem insistindo em trafegar na faixa azul, a partir do dia 24, eles serão autuados. Para dar velocidade, para melhorar a qualidade de vida dos usuários do sistema de transporte urbano, que em Manaus são mais de 400 mil pessoas que utilizam o sistema diariamente. E vai ao encontro da lei de mobilidade urbana, que dá prioridade ao transporte coletivo. A seguir, túnel é descoberto em cela do CDPM-1, na BR-174. E ainda, excesso de velocidade, volta a matar periquitos de asa branca na avenida Efigênio Salles. Nós voltamos já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri